e aí pessoal João Batista com vocês irei compartilhar com vocês aqui essas mudas de abacate feito por semente feito pelo caroço do abacate essa plantada em caixinha de leite mostrar para vocês aqui ó e com pouco tempo você aí através da semente você consegue fazer aí a muda do abacate para você está plantando aí no seu quintal você pode preparar uma boa mistura com bastante terra matéria orgânica que o abacate ele gosta de terra estercada e você coloca aí na minha sombra até a muda tiver um tamanho bom para você está passando para o lugar definitivo para a terra sempre que tiver seco você vai manter a semente bem molhada bem úmida o substrato você coloca mais exposto você pode colocar essa ponta mais mais fina um pouco para cima deixar ele mais exposto você vai colocar na terra mas não vai não precisa de cobrir a semente toda não e o bom da semente que com pouco tempo ele cresce daqui foi plantado há poucos dias ao tamanho que já está crescendo bem rápido e com pouco tempo aí você já vai ter a sua muda para você plantar aí no seu quintal no seu palmar no seu sítio beleza pessoal espero que vocês tenham gostado das dicas e até o próximo vídeo